A Polícia Civil de Campinas tenta descobrir o que aconteceu com um jovem de 26 anos encontrado morto na Avenida Norte Sul. Ele teria sido vítima de um assalto, mas a polícia também investiga outras possibilidades. É o Tiago Prudente quem tem mais informações aqui. Boa tarde pra você, Tiago. Boa tarde, Karina. Pra quem acompanha o Bande Cidade, um caso cheio de mistérios e que a Polícia Civil continua investigando pra tentar entender a morte de Gustavo Henrique da Silva. Ele que teve o corpo encontrado na última segunda-feira em um barranco na Avenida Norte Sul. O rapaz foi enterrado hoje no cemitério dos Amarais, na cidade de Campinas. Ele saiu de casa no domingo à noite pra ir até um barzinho. Depois, o último contato dele com a família foi durante a madrugada. Ele, de um posto de combustíveis, ligou pra um colega dizendo que tinha sido assaltado e pedindo ajuda. Esse colega, então, entrou em contato com a família. Mas, quando eles foram até o posto de combustíveis, o Gustavo já não estava mais lá. De acordo com um frentista, ele teria saído andando do local. A família, então, não conseguiu mais encontrar o rapaz. O corpo dele foi encontrado no dia seguinte, por volta das 9 horas da manhã, em um barranco por um eletricista. Como não havia nenhum documento de identidade com ele, ele foi levado pro IML. A família só identificou o corpo 12 horas depois, quando se deu conta que ele estava realmente desaparecido. A identificação foi feita e agora a polícia segue investigando ele, que foi morto com um ferimento à bala na cabeça. A polícia vai tentar aí verificar imagens de câmeras de segurança ali da região, pra tentar identificar os autores desse crime e como tudo aconteceu. Além do ferimento à bala, ele tinha ferimentos também pelo corpo, por ter sido jogado pelo barranco, conforme acredita a polícia. Investigação agora que segue pra tentar desvendar essa morte na cidade de Campinas, Karina. E a gente continua acompanhando essa história, né? O jovem que, inclusive, foi enterrado hoje pela manhã. Obrigada ao Tiago aqui pelas informações. Obrigada ao Tiago. 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 Obrigado.